Não dá uma passada assim. AAAAAH! Scorpio, socorro! Scorpio, socorro! 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 Você tá tirando a mente! Vamos fazer uma volta aqui, calma aí. Peraí, o que? AAAAAH! Peraí, peraí. Vamos ter que voltar um pouquinho pra entender o que tava acontecendo. Far Cry 6 se passa na ilha fictícia de Yara, onde o digitador Antônio Castillo, completamente maluco, está oprimindo e escravizando seu povo. O jogo foi lançado agora dia 7 de outubro e eu gostaria de agradecer ao Ubisoft pela oportunidade de jogar o jogo antecipadamente e patrocinar esse vídeo. Agora sim, bora lá! Eu vou ser a Duny. A Duny ficaram que eu vou dar aos inimigos. Eu tô entre guerra, mano. Corre, corre, corre! Tô indo! Chegamos! Isso tá errado, Duny. A gente devia tá lutando, não correndo pros Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato, que nem na academia. Deu ruim! Ah não, mano. Bota tempo no iceberg! É o filho! Agora é hora de levá-lo pra casa. Ah não, tá de brincadeira. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Não é o papá não, é o seu pai, mano. Caralho, o que aconteceu? Tô uma fodida! Vamos, vamos! Sai! Meu Deus! A Duny ficaram a Duny. Ele ataca? Ele ataca! Ele é bravo! Ele é bravo Para o desgraçado que se quebrou a arma Botaram um saco de pão na minha cabeça Ai meu Deus do céu É a única sobrevivente? Não sei na verdade, talvez Ele é tipo o John Wick Só que, Ju Ele tem o jacarô Eu gostei do jacaré, mano Ele trouxe uma perna Eita, tem carro vindo atrás Acelera Não, pera aí Você matou meu guapo, seu filha da E aí, mano Você matou o guapo Oh, guapo, vem cá, guapo Vai ficar tudo bem, guapo Vem cá Oh, meu fofinho Isso, coisa linda Para, cachorro Para, não, não, não Para, atira no meu Do meu jacaré Filha da puta Deus do céu, mano Não, 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 guapo, não Doguinho, para Não, para Meu Deus Não Eu vou embora daqui, mano Ele tá comendo cachorro, velho Meu Deus, você é uma versão mulher do meu boneco Você é muito feio Você é a versão homem do meu boneco Cala a boca Mas eu, pelo menos, na versão homem sou mais bonito, velho Não é bonito, sai daqui Você é muito feio, velho Dá licença Scorpion, sai no banheiro, velho Não, eu tô aqui Como assim? Eu tô aqui no churrasco Churrasco? Aqui no meio tem um churrasquinho Cadê você, Viking? Ah tá, você tá aí, mano Cadê você? Tô aqui, ó Ah Cara, é por cima que a gente tem que ir, Viking Não é por baixo Ah, mano Eu já tô aqui embaixo, velho Vem cá na moralzinha Tem um carro aqui Tem um carro aqui Mas é por trás Mas aí a gente dá a volta Eu vou dar a volta Eu vou chegar primeiro com você andando Não, vai tomar no seu cu, então Tem um cavalo aqui, seu trouxa Eu vou pegar o cavalo Cavalo Ah, mas eu Aqui é alto, droga O cavalo vai ter Pera, tem uma caixa de arma aqui, hein Pera aí, pera aí Ai, ai O cavalo tá me batendo Você tá me batendo dano porque eu tô longe de você? Não, é porque eu tô longe de você Cara, eu teleportei Que forra é essa? Ai, ai, otário Ah, mano Eu tô lá, velho Você ficou pra trás? Eu tô aqui, seu trouxa Até eu não tinha te visto Desculpa O que é isso? Scorpion, o que você fez? Uso o equipamento Mano O guapo O guapo, cadê o guapo? Guapo Lindo Vamos acariciar ele, foda-se Vem aqui Vem aqui, meu neném Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu controlo o guapo, você também controla? Eu controlo o meu guapo Você tem o seu guapo Eu acho que tem dois guapos, Scorpion Tem dois guapos! Ah, meu Deus Eu vou subir nessa torre aqui, mano Fura os tanques Para o veneno se espalhar pelo ar Informação interessante Veneno e fogo Dá uma mistura do caralho Baita história Sai da frente! Ah O que é isso? O cara tá cantando Bela Tchau, velho Bela Tchau? Vou, vou, vou ir lá Vai, vai Vai lá que eu vou ficar aqui camperando Guapo, vem Manda o guapo vir junto Vai lá, guapo Vai lá, tacar lá Eu tenho que tacar fogo nas árvores As árvores somos nós O cara do trator indo embora Que o trator lá, ó Atropelaram o meu jacaré, velho Ah, de novo? Ah Tô caído, tiro Eu tô pegando figo Como assim? Tem figo aqui? Não, fogo Tchau, 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 tchau Tá tudo pegando figo O que é que passar, velho? Tem um dog ali, mano Mataram o dog Ah, eu tenho Tô com o dog Matou o dog Meu Deus do céu Toda hora é hora pra fazer novos amigos Que isso? Ah, não, velho Eu acho que não tem Eu acho que não tem Olha o mato Ai Meu Deus do céu Desce essa porra Ai Nossa, coitado Meu Deus O cara tá puto O cara tá puto Para Ele é parceiro A mulher roubou meu cavalo Falou moça É nóis, mano Obrigado Em nome da revolucion Meu Deus, a moça atropelou o cara Olha pro lado ai, mano Oxe Agora a gente tá com a música na cabeça Chama um carro aí pra gente Como que chama? Para, tacar fogo em mim, demônio Eu sou um motoqueiro fantasma Meu Deus do céu Olha o transporte Chegou o carro Escorpion Meu Deus Tira logo essa porra daí Tem chamas, velho Dá ré no carro Dá ré no Kibe Eu não consegui entrar no carro Ai, vou pegar o fogo dentro do carro Esse carro é bacana Meu Deus do céu, mano Quebrou o carro Quebrou o carro Meu Deus Isso Que isso Tem uma Mano, o cavalo deu de encontro Com o nosso carro aqui Quebrou ele de novo, mano Cavalo, filha da puta Fica, não sei o que tá acontecendo Eu vou ter um derrame Meu Deus do céu Meu Deus Escorpion 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 Para Para Escorpion Aí Meu Deus Pronto Vamos atrás do carro Que fugiu Acho que não era deles Não Era sim Tava vermelho Atropelaram o cavalo Aí lá Olha o carro lá Matou? Matei Matou um segundo desarmado Beleza Beleza Para Para Seu pelaco O jacaré Você Entropelou O jacaré Mano Escorpion Eu vou morrer O tanque O tanque Está ligado Escorpion O tanque Escorpion Está falando sério Você morreu Mesmo Estou falecido Do lado do tanque Está parado Olhando para mim Segura o hack Você me matou Você tirou minha vida Para a porra Olha aquilo Não tem problema Vai dar tudo certo Eu estou morrendo Vai lá Quase faleci Foi quase mesmo Mano Fique Tem um tanque Vindo pela rua Ali Olha ali Está baixo Mirando ali 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 Vou lá Vou lá E aí Galerinha Me tira daqui Me tira daqui É nóis Pega aí Pega Isso aí O cara pegou A arma dela Tem caixa de arma Aqui Aí em cima Bora lá Então Nossa Deu um friozinho Nos ovos Aqui Pera aí Meu Deus do céu Como você fez isso Ah não Mentira Não dá para fazer isso Não dá para passar Da sua Scorpio Socorro Scorpio Socorro Socorro Mas eu estou tirando a mente Olha que da hora Você gira para a porra Eu vou descer de novo Vamos fazer uma Mó volta Calma aí Pera aí Aaaaaaah 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 Que sorte da hora Meu Deus do céu Eu quero fazer mais Você quebrou minha corda Desculpa Não quebra minha corda Seu corda Pera aí Aaaaaaah 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 É agora Vai quebrar minha corda Vai Vai É isso Cadê você Cadê você Cadê você Aaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Que isso Eu estou fazendo Eu estou fazendo mal Aaaaaah Aaaaaah Eu estou preso Da praia Isso é muito da hora, filho. Isso é muito da hora, mano. Que dança com você? Que dança com você? Meu Deus! Onde você tá? Mentira que você morreu com paraquedas, mano. Ele caiu. Ah, fecha esse paraquedas, cara. Pelo amor de Deus, mano. É, fecha o paraquedas, por favor, cara. Eita no tanque com paraquedas, na moral, velho. O tanque com paraquedas! O tanque com paraquedas! Eu tô amando esse jogo, velho. Eu tô amando esse jogo, velho. O tanque, velho. Eu tô amando esse jogo e。」